Aêêêêê! A pedido das novinhas tá? Muito querido entre as novinhas baby! De boné pra trás é mais caro vida! É o Zecadas tá? Diz aí Baena! Eu tava coçando no alfabelim Vi um novinho com a bloca de roupa Eu perguntei pra ele se ele quer beijinho na boca Eu perguntei pra ele se ele quer beijinho na boca Soca tudo nessa porra, soca, soca nessa porra Soca tudo nessa porra Ai, caralho Soca tudo nessa porra Soca, soca nessa porra Soca, soca Empurra, empurra Empurra, empurra Noite toda Empurra, empurra Noite toda Empurra, empurra Noite toda Vai jogando a bunda pros pipetes do Merota Vai jogando a bunda pros parceiros do Merota Vai jogando a bunda, vai que vai jogando a bunda Vai jogando a bunda pros parceiros do Merota Vai jogando a bunda pros pipetes do Merota Vai jogando a bala de M Rebeste Vai jogando a bala Joga baixo, na moral, vem, na moral A equipe caixa som Já aumentou o som, aí, já aumentou Equipe Eric soma, equipe M é som Aumenta o som Monique Riffaz Sabe como é o Zeca, Zé Clip, 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 aí Vi essa novinha crescer Arruba asmodas.um Agora ela tá pedindo pra eu comer Agora ela tá pedindo Pra eu comer Ela crescenta com pelo na xerêca Ela crescenta com pelo na xerêca Safada Ela crescenta com pelo na xerêca Eu sou, ela crescenta com pelo na xerêca Vai, vai, vai Vem, vai, ó Que putaria é essa? Que putaria é essa? Vai, vem Eu tô crescendo e ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da sua pica Eu tô crescendo e tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da sua pica Sabe que de boné pra trás é mais caro, né? Sabe como é o Zecas, né? Vi essa novinha crescer Vi papai criar também, vi mamãe bater Agora ela tá pedindo pra eu comer Agora ela tá pedindo pra eu comer Ela crescer e tá com pelo na xereca Safada Ela crescer e tá com pelo na xereca Ela crescei, tá com pelo Da nova é real e Ping tápando um arroz Meu bippere, merda Ela crescei, tá com pelo nas jerecas tempando da 2012 Ela crescei, tá com pelo nas jerecas Ela crescei, tá com pelo nas jerecas Safaaaada Ela crescei, tá com pelo nas jerecas As cinco traduzões, te já consegue, say Hoje e aqui é de cachorrada Hoje e noite é safada Hoje é noite, é safada Hoje é dia de cachorrada Hoje é noite, é safada Hoje é dia de cachorrada Vem, vem, dá trepada Vem, vem, dá trepada Vem, vem, dá trepada Vai tomar, vai tomar, vai tomar Aí ó, sai Vem, vem, dá trepada Vem, vem, dá trepada Ela tá xericada, ela tá xericada Ela tá xericada, vai, tu vai, vai Vem, vem, dá trepada Vem, vem, dá trepada Luiz Pagodão, ponto LED Vem, vem, tá trepada Vem, vem, tá trepada Vem, que putaria é essa? Vai deixar cozer Tava eu e mano o Kevin De plantão no morro Eu pegava uma novinha Mó bagulho doido De repente ela passou Em cima da moto de outro Bagulho doido, véi Ó o Pai que onda, véi Tava eu e mano o Kevin De plantão no morro Eu pegava uma novinha Mó bagulho doido De repente ela passou Em cima da moto de outro Eu falei assim Ou ela sentando na moto do corno A puta pra ele é a puta A puta pro corno, a puta Olha ela sentando na moto do corno Sentando na moto do corno Sentando na moto do corno Sentando na moto do corno, ela sentando na moto do corno Gol do Lopes, aumenta o paredão Aguinaldo paredão, leite paredão Muita putaria envolvida, aí vem Deixa eu puxar teu cabelo enquanto você tá aquela reboladinha O Zé é original, vai deixar sua bunda vermelhinha Sapadinha, sapadinha Tu da novinha gosta de tomar tapinha Tapa na pepequinha, tapa na pepequinha Dá tapa, vai, dá tapa, dá tapa, dá tapa, vai Tapa na pepequinha, tapa na pepequinha Toma, tapa na pepequinha É agora, esculacha Tapa na pepe, tapa na pepe, tapa na pepe, tapa na pepe Tapa na pepequinha, toma, tapa na pepequinha Tapa na pepequinha, toma, tapa na pepequinha Joga mais, deixa com o Zecas Aguinaldo paredão, brum do paredão RL paredão Alô neguinho do céu, tá? Aumente esse paredão, a putaria tá formada na cidade toda É o Zecas, baby O novinha, sapadinha, gosto muito de você Como faz pra nós se ver, pra nós dois meter, meter O novinha, sapadinha, gosto muito de você Como faz pra nós se ver, pra nós dois meter, meter Mete, 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 mete Ó que putaria no paredão, véi Ó que putaria no paredão, véi Mete, 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 mete 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 Que putaria é essa no paredão, véi Mete, 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 mete Mete, mete, mete Mete, mete, foda na pepeca Mete, mete, mete Foda na pepeca Mete, mete, mete Foda na pepeca Só passando pra lembrar, tá, o coroa mandou avisar, não pode mijar na porta do morador, não pode mijar na porta do morador. Que ele piquei, tá ligado como é o Zeca, né, e tu aumenta o paredão, meu parceiro. Sabe que de moné pra trás é mais caro, né, e chama de zangão, vida. Na moral, máximo respeito a todos vocês que estão escutando esse bloquinho agora, tá, máximo respeito, gratidão a todos vocês, porra. É vocês que fazem o bagulho virar naquele pique, ó. Ah, sabadinha querendo meter, passa a noite procurando ela, tá procurando o que fazer, tá fingindo que me esqueceu. Só dessa vez, eu vou te comer de raiva pra tu lembrar, que eu sou o cara certo pra tu sentar. Só dessa vez, eu vou te comer de raiva pra tu lembrar, que eu sou o cara certo pra tu sentar. Vem com a xereca na piroca, vem com a xereca na piroca. Vem com a xereca, vem com a xereca, vem com a xereca na piroca. Vem com a xereca na piroca, vem com a xereca na piroca. Vem com a xereca na piroca, vai caralho, vai, 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 vem com a xereca na piroca. Véi, que putaria é essa, véi? Aumenta o paredão, meu parceiro, de boné pra trás é mais caro Fala aí, Baena, vai! O novinho bate e não para Com o peru na minha cara O novinho bate e não para Com o peru na minha cara Bate, bate Bate, bate Bate, bate Com o peru na minha cara Com o peru, com o peru Com o peru, com o peru Com o peru na minha cara Com o peru, com o peru Com o peru, com o peru Com o peru na minha cara Com o peru, com o peru Com o peru, com o peru Com o peru na minha cara Bora sair pra roler Eu vou te buscar mais tarde Sabe que eu vou te comer Depois fazem massagem Sabe que nós vai transar Depois vai hidromassagem Traz de presente uma amiga Que nós vai fazer homenagem Mas ela falou Que não faz essas coisas Pede pra outra Pega meu leite Coloca na boca Igual nessa porra Em tributo a Débora Seco Igual nessa porra Igual nessa porra Vai Débora, vai! Igual nessa porra 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 E agora Pito, vai, vai, vai! Luiz do Pão Godão Pega meu leite Coloca na boca Igual nessa porra 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 Ai Débora Seco já foi velho Pô! De poder pra trás é mais caro, baby É o Zecas, baby Coruja gravação Sabe como é o Zecas, né? Ativa A pedido das novinhas Bora sair pro rolê Eu vou te buscar mais tarde Sabe que eu vou te comer Depois fazer massagem Sabe que nós vai transar Depois eu entro massagem Traz de presente uma amiga E nós vai fazer homenagem Mas ela falou que não faz essas coisas Mente pra outra Pega meu leite Coloca na boca Engola essa porra 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 É agora, bicho Vai, 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 vai Pega no meu leite Coloca na boca Engola essa porra Engola essa porra Engola essa porra Engola essa porra Joga mais, joga mais Joga mais, joga mais Joga mais, joga mais Máximo respeito É a putaria, baby Muito querido Entre as novinhas É o Zecas, baby Sabe como é o Zecadas, né? Alô, dozinho, bacura Aumenta o paredão Aí, na moral, velho Na moral Pega meu leite Coloca na boca Engola essa porra Aumenta o paredão Que vai começar a putaria Assim, ó Mexe pra outra Pega meu leite Coloca na boca Igola essa porra 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 E agora, baby Vai, vai Pega meu leite Coloca na boca Igola essa porra Igola essa porra Iguala essa porra, iguala essa porra, iguala essa porra, iguala essa porra Joga baixo, joga baixo, na moral Corro da gravação Sabe como é os erras, né? Na moral, só quem tem um amigo veado dá um grito Agora só pra mim saber Quem tem um amigo sapatão grita ui Agora pergunta que não quer calar Quem tem um amigo corno grita ui Mas que calor é esse, rapaz? Que calor é esse? Calma aí, calma aí, o bagulho tá mó calor, mano Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Agora sim Rai, tá mó calor Mó calor no paredão, olha aí, ó Rai A checa dela tá com fogo Fogo, 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 fogo A checa dela tá com fogo Fogo, 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 fogo E agora, brito, vai, vai A checa dela tá com fogo Fogo, 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 fogo A checa dela tá com fogo Fogo, 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 fogo Já tu pensei como em todas, não deixou pra ninguém Tu e teus é sempre assunto mais comentado Qual é? Qual foi? Diz que tanto faz Tô puto no baile de bordé pra trás Ela diz que quer me esquecer, quer me esquecer Joga mais, joga mais, joga mais Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar porra Já desliguei meu celular Tô me embriagando Tô com dois puta fumando Sabe qual é o plano, né? Sabe qual é o plano, né? O plano pra hoje é esse, ó Ela vem sentando e tu vens mamando Ela vem sentando e tu vens mamando Luizpagodão.net Ela vem sentando e tu vens mamando Ela vem sentando e tu vens mamando Muita puta envolvida, sabe como é o Zecas, né? Muito querido entre as Javias, baby Muito querido entre as Javias Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já lhe liguei meu celular Tô me embriagando Tô com dois puta voando Já sabe qual é o plano, né? Já sabe qual é o plano pra hoje, né? Aí! Ela vem sentando e tu vem mamando Tu vem, tu vem, tu vem mamando Tu vem, tu vem mamando Tu vem mamando, tu vem mamando Ela vem sentando e tu vem mamando Tu vem mamando, tu vem mamando Luiz Pagodão.net Tu vem mamando, tu vem mamando Tu vem mamando, tu vem mamando Que putaria é essa, hein? Ela vem sentando e tu vem mamando Tu vem mamando, tu vem mamando Tu vem mamando, tu vem mamando Já foi, véi Poupou! Aí! Aí, caralho! Cuja gravação! Já voce a gravação! Na minha tribo não tem dança da chuva Brota no complexo As partes já da deca Na dança do Uga 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 Toma puta Uga Uga Joga puta Uga Uga Toma puta Uga Uga Joga puta Luiz Pagodão Ponto net Uga Uga Joga puta Uga Uga Toma puta Uga Uga Joga puta Uga Uga É putaria no paredão e tu aumenta Ui! Uga Uga Toma puta Uga Uga Joga puta Uga Uga Toma puta Uga Uga Joga puta Uga Uga Toma puta Uga Uga Joga puta Uga Uga Deixa baixo, deixa baixo aí, ó Na favela ela toma de quatro Fumando beck que ela ama Na favela ela toma de quatro Fumando beck que ela ama Toma, toma piranha Toma, toma, toma piranha Toma, toma piranha Mas essa é sentimento nos mete e manda embora E nós fácil xereca chora Mas Xereca chora, nós passa Xereca Olha o seu ideia aí, você tá querendo e não tá sabendo pedir Você tá querendo e não tá sabendo pedir Oh Gagal, oh Gagal, Gagal, oh Gagal Vem de maizena, tapioca e bubuzã Ela vem de tacuã e bontuã Oh Gagal, oh Gagal, Gagal Vai, bebê, vai, vai, vai Então toma Gagal na boca Toma sua porra louca Toma Gagal na boca 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 Toma Joga Baja Alô, alô, pilha lente Aí, sabe o que eu tava pensando aqui? Nós dois fudendo como ninguém Filheta puta que fode bem, fode bem, fode bem Sabe o que eu tava pensando aqui? Nós dois fudendo como ninguém Filheta puta que fode bem, fode bem, fode bem Nós dois arraia! O de comer de quadro, empina, bunda, caralho Putraria, putraria no paredão, hahaha Caralho, caralho, empina, bunda, caralho Caralho, caralho, empina, bunda, caralho Empina, bunda, caralho, caralho, empina, bunda, caralho Que puta que é? Empina, bunda, caralho Caralho, caralho, joga baixo, deixa com a zéka Oi, eu sou Tony, 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 ela só bota, bota, bota É um poque, 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 ai, 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 ui Tome, tome, ela só bota, bota É um poque, poque Vai, preto, gojôzão, para, caralho Vai, preto, gojôzão, para não, para não, para não, para não, haha Os amigos tão te empurrando os amigos Joga baixo aí ó vai Ela me liga o tempo todo querendo simbol Falei do sexo louco até hoje amanhecer Ô tá calipado aí sua amiga Ô tá calipado Ela me liga o tempo todo querendo simbol Falei do sexo louco até hoje amanhecer Ô tá calipado aí sua amiga vai vai Tá calipado aí você Tá calipado aí você Não para a vida esculacha vai Tá calipado aí você Tá calipado aí você Tá calipado aí você Tá calipado aí você Deixa com zecas deixa com zecadas Vem daí Tipo maluca em salvador faz sol e faz chuva A novinha tá excitada e quer trepar no guarda Tipo maluca em salvador faz sol e faz chuva A novinha tá excitada e quer trepar vai 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 Trepa no guarda-chuva Não para meu primo, vai, 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 vai Me chama de zangão vida Trepa no guarda-chuva Trepa no guarda-chuva Joga baixo daquele pique Ai 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 Você mete bem demais Tu pisa na minha cabeça E coloca minha mão pra trás Você mete bem demais Tu pisa na minha cabeça E coloca minha mão pra trás Ao dia uma vai pai Vai 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 Ao dia uma vai pai Quando ela sai, ela sai toda arrumadinha Quando ela volta, ela volta machucadinha Então, calma a mochilinha, terra ela não O posto P5, ela vai sarrar Então, calma a mochilinha, agora, agora, agora Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, ai que tesão Passa a língua do João Grandão Ui, ui, ai que tesão Ui, ui, ai que tesão Não para, bebê, vai, vai Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, ai que tesão Passa a língua do João Grandão Ui, ui, ai que tesão Ui, ui, joga baixo na moral aí As jovinhas agora tá na moda terrível As meninas tão tudo indo em pelo Tão tudo indo fazer procedimento estético Aí eu falei pra ela assim, falei pra ela assim, ó Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o pincinho no peito Deixa eu ver o pincinho no peito Deixa eu ver o pincinho no peito Deixa eu ver Oi Deixa eu ver o pincinho no peito Deixa eu ver o pincinho no peito Deixa eu ver, joga baixo na moral aí Tá ligado com o meu Zeca? Já que ele pique, né? Eu mandei o áudio no WhatsApp pra ela assim, bebê Eu preciso me alinhar todo Preciso comprar o Alacoche Preciso cortar o cabelo Direitos iguais Mas eu falei assim pra ela, ó Eu falei assim pra ela, bebê Manda assim, manda cinquenta 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 Manda assim, manda, manda Manda assim, manda cinquenta Manda assim, manda Eu quero andar alinhado também, vida Eu quero andar alinhado também, vidinha Manda assim, já foi, véi Aí, Zé Paridão Ai, caralho, muito querido entre as lovinhas, é o Zecas, ai É o Zecas, baby, tá? Diferente de tudo e de todos Aquele pequeno, de boné pra trás é mais caro, vi, tá aí? Nós é o terror do Kama Sutra Aquário e ano nato quebra cama dessas puta Se chegar minha mãe vai ganhar multa A cada dez mulheres que eu como, o Zé maluca Ela quis guerra com a piroca, apelidou meu pau de ramo Nela eu faço o meu pau, que igual Juninho peda-bucano Olha que delícia, maravilha, que legal Olha que delícia, maravilha, que legal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal No espagodão.net No fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão Vai, 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 vai Vou fuder, fuder, fuder Vou fuder, fuder, fuder Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder Joga pra joia, sabe como é o Zecas, né? Quem é? Sou eu mesmo, baby É o Zecas, baby De boné pra trás é mais caro, tá, vida? Que ele pique? Alô, Monique, e faz? Aí! Nós é o terror do Kama Sutra Aquariano, nato, quebra a cama, deve ser as puta Se chegar minha mãe, vai quem é a puta? A cada dez mulheres que eu como, o Zé Maluca Ela quis guerra com a piroca, apelidou meu pau de ramo Nela eu faço gol de volta, igual o Jodinho Pernambucano Olha que delícia, maravilha Olha que delícia, que delícia, maravilha, que legal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder, fuder, fuder com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu papelão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Joga baixo, joga baixo aí Alô Pereira, aquele pique Assim com traduções é o palco do momento, baby Quem é? É o Zé Cajuei, baby De mané pra trás é mais caro, vida Aí! Nós é o terror do Kama Sutra Aquariama o nato, quebra a cama dessas puta Se chegar minha mãe vai ganhar multa A cada dez mulheres que eu como, Zé é maluca Ela quis o guerra com a piroca, pelotou meu pão de rabo Ela faz o cão de palco igual o Jundinho pedambucano Olha que delícia, maravilha, olha que delícia, maravilha, maravilha, que legal O fude-se o batalhão com a minha piroca de metal O fude, fude, fude... O fude-se o batalhão com a minha piroca de metal O fude-se o batalhão com a minha piroca de metal O fude-se o batalhão com a minha piroca de metal Luírez Fagodão.net Cucu tem seu batalhão com a minha piroca de metal Cucu tem seu batalhão com a minha piroca de metal Cucu tem já foi, véi Coruja gravação Chavossi e gravações Ei, Amarie Tá ligado como é o Zecas, né? De boné pra trás é mais caro, vida É o Zecas de Baby Que ele piquei, aí E todo tempo eu tô com a Glock no morro Pra curtir com a nobinha lá sarrando bem gostoso E todo tempo eu tô com a nobinha lá sarrando bem gostoso Sarra gostoso Sarra Luiz Pagodão Desce nobinha Sobe Desce nobinha de novo Sarra gostoso Sarra Sarra, sarra gostoso Desce nobinha Sobe Desce nobinha de novo Sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, sobe Desce novinha de novo, sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, sobe Desce novinha de novo, sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, joga baixinho aí Ei, meu vulgo Sou eu que te taco fundo Não aguenta, mas eu machuco Tá com vergonha, te comando escuro A cara de trara que elas gratam Pique, freio de viatura Pode me chamar de zangão Que eu te mostro a picadura Sarra gostoso, sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, sobe Desce novinha de novo, sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, sobe Vai, bico, vai, vai, vai O São João tá pegando fogo, bebê O paredão tá pegando fogo do São João Oi, sarra gostoso, sarra, sarra gostoso Desce novinha, sobe Ponto, net Desce novinha de novo, sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, rádio É, São João, pô de cachoeira Curso da gravação Já voce a gravações Mariazinha na noite de São João Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir um paredão Não para de beber e começa a se assanhar Mariazinha na noite de São João Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir um paredão Não para de beber e começa a se assanhar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Mariazinha vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Mariazinha na noite de São João Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir o paredão Não para de beber e começa a se assanhar Mariazinha na noite de São João Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir o paredão Não para de beber e começa a sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, Mariazinha vai sentar, 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 Xavossa e gravações! Oxi, minha boca tá doendo aqui de tanto chupapica Minha língua chega a tá doendo, Deus é mais, viu? Cubo, sei, tá tudo lascado, que vida, viu? Aumenta o paredão que vai começar a putaria no paredão agora, bebê! É o Zecas, hein? Oxi, tu é doida, eu tô dizendo a tu que eu não aguento nem mijar, véi! Tô com meu chibiu doendo aqui, eu tive que botar absorvente! É o Zecas, baby! Aumenta o paredão que a putaria vai começar assim, ó! Eu sou madeira, tiuca, sou madeira, nega! Eu sou madeira, tiuca, sou madeira Madeira, madeira, madeira Sabe como é o Zé Cadas De boné pra trás é mais caro, baby Enquanto tiver mexendo os olhos Nego entando cair na rola Eu tô caindo na rola E seita galafinha, queita mata galafinha Não me come, come é desgraça Tá conversando com uma que interessante Que eu tô pegando um aí Que o cara é o cabrinho de banda É uma hora e meia em cima pra esfolar a buceta Fazer igual a 10 Isso é o aço, bebê Deixa aí Sabe como é o Zé Cadas, né? O tiro dessa safada Já foi Oh, é, 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 é Curso da gravação Chavosca gravações Quem cê é o homem da sua vida Só você que cê da cama Nos horários cê me liga Quando bate aquelas ondas Seu homem da sua vida Só você que cê da cama Nos horários cê me liga Quando bate aquelas ondas Cê que sou sem sentimento É bom que não se apaixona Cê que sou sem sentimento É bom que não se apaixona Hoje tu vai tomar Sequência destraladinha Hoje tu vai tomar Sequência destraladinha Vai se pau, 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 pau Na pepequinha vai ser pau, pau, pau Na pepequinha vai ser pau, 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 pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar no swing aí, aham Quem ser o homem da sua vida, só você que cê da cama Os horários sempre liga quando bate Quem ser o homem da sua vida, só você que cê da cama Os horários sempre liga quando bate aquelas horas Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Vai ser pau, 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 pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Vai ser pau, pau, ai ha Na pepequinha Vai ser pau, 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 pau Na pepequinha Vai ser pau, 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 pau Na pepequinha Joga baixo, joga coseca E ser o homem da sua vida, só você que cê da cama Nos horários cê me liga quando bate aquelas ondas O homem da sua vida, só você que cê da cama Nos horários cê me liga quando bate aquelas ondas Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Onde tu vai tomar, se é que quiser de estreladinha Onde tu vai tomar, se é que quiser vai, vai, vai Vai ser pau, 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 pau Na Pepequinha Hoje tu vai tomar Sequência estraladinha Vai ser pau, 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 baby Te mandar pra trás é mais caro da vida Vai ser pau, pau, pau Na Pepequinha Hoje tu vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai ser pau, vai ser pau, pau, na Pepequinha Hoje tu vai tomar Sequência estraladinha Sequência estraladinha Vai 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 E vai ser pau, 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 pau Na Pepequinha E cá pai, que música grande da porra é essa véi? Na Pepequinha De hoje que eu tô cantando essa porra aqui não acaba não, é? Na pepequinha Tu vai tomar sequência de estravadinha Luiz, pagodão, ponto net Na pepequinha vai se pau, 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 pau Na pepequinha vai se pau, 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 pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar sequência de estravadinha Ai, baby Coruja gravação Chavossi a gravação